Oi, estamos aqui em Calioli Bay, fazendo uma cena por um tio italiano! Boa, tá! E... Olha! Olá, Ricardo! Esse é um tio português. Dá um oi para o Brasil! Oi, dá um oi! É isso na gravação ou é isso na foto? É isso aí, filho! O que é que eu vou fazer lá? Dizem! Esse é um tio português. Dá um oi para o Brasil! Valeu! Valeu, valeu! Show de bola! A chica brasileira! Vai falar Luz! Maurício! Nosso cozinheiro! Dá um oi para o Brasil! Dá um oi para o Brasil em italiano! Em italiano a todos os brasileiros! E olha, o que vai dizer? Mangamos, poverinho! E olha. Certo!!! Bravo! 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 Páque... A Inga. Agora nos apresentamos a nossa chica que é auxiliar de cocina. A ver, todas as chicas retrasadas, esse tio que hoje se acidentou com o Sr. Maior está muito ocupado, porque ele gosta dos nomes, e Vanessa também está muito ocupada, como sempre, a tia está em telefone. Agora a comida, que era na pasta italiana, vamos brindar com o vinho, brindemos, ai ai ai, vai derramar, ai vai derramar, salud, personas, não sei de quem é esse vinho, mas eu também. Agora, chamamos a nossa segunda cocinera, chefe de cozinha, Inga, que está fazendo uma insalada para nós, olha a insalada, que guau, que guai, uu, com queso e tudo, bom, logo falamos, até logo, bravo!